Olá pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo de vlog na minha piscina, super legal, tá gente? Ó, eu tô gravando um vídeo de vlog, nadando na minha piscina nas férias, que eu tô de férias, né? E vocês também estão, acho que sim, né? Então, gente, que me derrubi agora, eu vou nadar com meus óculos, só com isso, gente, eu nadei lá na praia de meus óculos. Então se você já tá gostando do vídeo, se inscreva e deixe seu like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então vamos, eu vou mergulhar, tá gente? E daqui eu deixei murcho, porque se deixar enchido, gente, ele, sabe, vai dar pra abrir ao direito. Se a câmera estiver torta, porque tô gravando aí de um jeito que não dá pra me ver. Então, deixa eu mergulhar e procurar, vamos ver quantos eu consigo. Um, dois, três. E, gente, como é que eu não consegui? Porque eu tô montado aqui no óculos, tá? Agora eu consigo, já. Pelo menos eu não consegui pegar isso. Pelo menos eu não consegui pegar isso. Essa fodinha. Esse cachorrinho aqui que eu ganhei da minha prima, agora eu ganhei na cidade dela. Esse daqui é do Rio, aquele bichinho que chama a formiga. E essa bonequinha, super fofa. Então vamos procurar mais. Vamos ver se ele tem um óculos agora. Achei dois. E olha que nem deu pra ver direito. Esse passarinho aqui que é do Rio também. Acho que é do Rio 2. Super legal, ó. Tipo um chucalho. Pera, deixa eu colocar aqui. E essa. Então eu tô com dois pontos, gente. Eu vou terminar esse vlog. É só pra mostrar pra vocês eu nadando. Aqui na piscina. Olha, gente, isso daqui que legal, ó. Ó, tipo assim. Tô agendada. Tô assim. Os pés assim, ó. Tchau. É muito difícil, sabe, os pés assim pra cima. Tem que puxar mesmo. Ó, vou bater palma na água também, ó. Não vai, a água segura. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham. Logo nadando na minha piscina. E aqui na minha cidade, gente, acho que tem palma. Mais tarde. Acho que tem bastante pessoas que tem essa piscina aqui, tá? Sabe? Muito bom. Legal. Bobo. Tchau, gente. Então, provavelmente, se vocês querem que eu faça mais coisa aí na piscina, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Pra mim saber. Gente, tipo, eu... Esqueço de avisar, né? Eu nunca avisei. Tipo, gente, tem alguns comentários que as pessoas colocam e não aparecem no meu celular. Por quê? Não sei por que não aparece. Só de algumas pessoas. Ai, você fala e não respondeu. Pra mim, não se inscrever no meu canal. Eu já estou inscrito no celular. Não é porque eu estou desfazendo, gente. É porque no celular não aparece mesmo. E é só no computador pra mim ver. Todas as pessoas que não apareciam no comentário no celular. Ai, eu clico pra aparecer. Mas eu tenho que fazer isso no computador. E é bastante. Então, eu tenho que ter um tempo só pra fazer isso. Mas não fiquem tristes que eu... Eu vou ajudar minhas notificações e vou no canal. Ai, gente, tá passando um avião verde. Deixa eu passar umas 10 leis aqui, ó. Eu até gravei com você. Claro, já o dedo deu. Super legal. Então, gente, foi isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Aqui tá meio doblado, gente. Eita, tanto sol. Eu montei ombro. Aí eu e minha irmã montou. Aí eu pedi um iPad, por favor. Tava calorzão. Monta a piscina. Aí, não deixou. E era pra me ter montado, né? Mas só que eu esqueci. Ele falou que já era pra me ter montado. Só que eu esqueci. Tchau. Gente, até o próximo vídeo. Ah, deixa eu dar só mais uma mergulhada com o meu óculos. Tchau. Gente, agora que eu abaixei a cabeça, eu beijei aqui embaixo. Muito legal. Gente, então, nas férias não tem nada melhor do que fazer isso, né, gente? Passar com a família, tipo sorvete, nadar na piscina, no clube. Os parentes vêm, né? E um feliz ano novo até os vocês. E um feliz 2017 também. A vocês e a família de vocês cada vez mais. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Então, beijo doce. Tchau, tchau. Ai. Ai, tô muito cansada. Eu montei ontem a piscina e tô nadando até hoje. Tô nadando no bloco cedo. Gente, eu tô demorando pra acabar esse vídeo, né? Eu sei. Então, beijo e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.